Olá amigos da NET Mágicas e ontem no dia 22 de nove de 2022 fizemos a live em comemoração aos 23 anos da NET Mágicas. Então eu já queria deixar aqui meu agradecimento a todos que participaram da live, todos inclusive os que participaram no chat, assistindo, comentando. E como a live levou praticamente quase quatro horas de duração, a gente decidiu fazer recortes, né? Cada gente vai estar postando aqui um mágico que participou da live, né? Assim fica mais fácil de você escolher quem você quer assistir ou quais você quer assistir, tá certo? Não precisa ficar lá as quatro horas assistindo a live, tá certo? Bom, e durante a live a gente comentou sobre o sorteio, né? Iremos fazer um sorteio de três kits da NET Mágicas, contendo sete mágicas cada kit, num valor de R$276, tá? E isso você vai receber, o Fred é por conta da NET Mágicas, provavelmente, você vai receber comodamente na sua casa, totalmente gratuito, tá? Para participar, você vai comentar no vídeo original, né? Da live, né? Eu vou deixar aqui para você acessar direto aqui a live, né? Original, né? De quatro horas. E você vai comentar nesse vídeo aí quantos anos a NET Mágicas completou agora em setembro de 2022, tá? É uma pergunta muito difícil, obviamente, tá? Mas você pode responder lá nos comentários quantas e quantas vezes você quiser, que a gente vai estar usando o AP Sorteios para fazer esse sorteio dos três kits da NET Mágicas. A gente vai estar marcando aí, né? Você vai estar nas nossas mídias sociais, uma data para a gente fazer o sorteio, vamos fazer isso ao vivo, obviamente, né? para que todos vejam quem serão os ganhadores dos três kits da NET Mágicas, tá certo? Então, grande abraço, muito obrigado mesmo pela participação de todos aí na nave de comemoração dos 23 da NET Mágicas, e bora lá para os 24 anos. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. O Próximo Mágico, ele é um amigo também de longa data, né? E pelo que eu sei, ele trabalhou bastante em circo, né? Mas eu vou deixar ele falar sobre ele. Antes, deixa eu só comentar mais uma vez aí, que a gente vai estar no final da live, quem quiser participar do sorteio de três kits da NET Mágicas no valor de R$276,00, né? É só comentar, assim que terminar a live, comentar quantas vezes você quiser, falando quantos anos a NET Mágicas completa hoje, é uma pergunta difícil, hein? Pode comentar aí quantas vezes vocês quiserem, que quanto mais comentar, mais chances vocês vão ter de ganhar. Não é comentar no chat aqui, tem que comentar nos comentários assim que terminar a live, beleza? E aí a gente vai... ...temáticas, tá bom? Bom, deixa eu chamar então meu próximo parceiro aqui, convidado, deixa eu adicionar ele aqui, meu amigo Jimmy Fiusa. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Seiji, confrados mágicos. Parabéns, 23 anos é para poucos, ainda mais no atual cenário que nós vivemos. É, uma vida. Uma dupla conquista. 23 anos de muito sucesso, obviamente virão muito mais anos com mais sucesso, e é o que eu desejo. E já são mais de uma década que eu estou aí comprando produtos da NET Mágica e sempre debatendo com você, seja nas oportunidades que nós temos de se encontrar, conversar sobre números do passado, serão atualizados hoje. E eu me sinto muito honrado, né? E eu quero agradecer por essa oportunidade que você está me confiando de estar participando dessa sua homenagem da NET Mágicas. Imagina, eu que agradeço a sua participação aí. Você é especialista em quê, Jimmy? Eu comecei, no final da transição da década de 70 para 80, eu comecei a gatinhar na Mágica e tive alguns privilégios de já começar em circo. E praticamente eu fui um dos pioneiros do circo espacial, na época quando ele estava nascendo. Ele era um circo muito pequenininho. Depois dali, com o conhecimento de outros circenses, eu consegui dar uma galgada maior em matéria de circo. Mas eu devo tudo isso aos grandes mestres que eu tive no passado. E já nos deixaram e deixaram grandes ensinamentos. Mas eu trabalhei em outras áreas também, áreas corporativas. Eu fazia muito bife infantil, muitos shows de salão. E depois de um certo tempo, comecei a fazer shows em palco. Mas em circo foi que eu fiquei mais tempo. O último trabalho que eu fiquei em circo, eu fiquei sete anos. Ficar sete anos no mesmo circo não é fácil. É uma luta constante. E um detalhe, geralmente no circo, se opta muito por grandes ilusões. E eu quebrei um pouco desses paradigmas. Que circo nem sempre as grandes ilusões. É lógico que é um atrativo, é um machucado chamariz. Mas outros números de médio porte fazem tão bem os efeitos, são glamurosos quanto as grandes ilusões. Então, eu me especializei nessas áreas. E nos últimos três anos para cá, eu tenho me dedicado um pouco mais ao salão e partindo agora mais para o close-up. Show de bola. E você vai fazer algum número hoje para nós aí, não? Eu separei um número aqui. Eu tive um prazer de participar de uma live internacional. E eu executei esse número. E eles acharam muito bacana. E resolvi fazer novamente. Porque eu acho que pouca gente conhece esse número. E é um número muito simples. Você vai precisar da minha participação? E é um número bastante intrigante. Você vai precisar da minha participação aqui? Não, eu posso deixar sem tela cheia. Não, não. Todos vão poder ver que é um número bastante simples. Uma bolsinha. Olha só, uma bolsinha. Vazia. E para a gente colocar alguma coisa aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um lenço. Lenço vermelho, como vocês podem ver. E vou colocar dentro da bolsinha. Olha só que interessante. Vamos fechar essa bolsinha com lenço vermelho aqui dentro. E agora eu vou pegar um instrumento que todo mágico tem que ter. A varinha mágica. Vamos dar um passinho mágico. E o alá. Vamos abrir aqui a nossa bolsinha. Vamos abrir aqui a nossa bolsinha. Além de desaparecer a nossa bolsinha, desaparecer também o lenço. Mas, temos que restaurar novamente a nossa bolsinha. Vamos pegar novamente a nossa varinha mágica. Damos um toque. E olha só. O nosso lencinho. Novamente. Simplesinho, mas bonitinho. Choro em bolas. Ou seja, mais uma vez, parabéns. E que venham muito mais anos pela frente. E pode contar comigo para o que deve é. Próxima Expo. Estou indo lá para dar um abraço pessoalmente. Está bom? Forte abraço. Obrigado mesmo. Obrigado pela participação. Grande abraço aí. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri